O início é o nada aparente As ideias se confundem sem saber Que pertencem a um passado tão presente Que se fundem pra então compreender Que os efeitos são de causas tão distantes Se unindo ao futuro do viver Muitas vezes o sofrimento e a dor Fazem parte da existência de uma vida Promovendo tanta sorte passageira Iludindo e perturbando com a ilusão Permitindo que se veja com clareza Os motivos retumbantes desta dor Através da mesma vida em outra vida Proclamando a liberdade na razão Música 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 Música